Bom dia, Juliana. Esperou o pessoal acabar de entrar. Bom dia, Zé. Bom dia, Ilustre. Não é questão, beleza? Lívia, bom dia. Bom dia, Zé. Tive saudade minha. Como é que você está? Beleza ou não? Saudade de você. Duda Anacleto. Bom dia. Opa, Zé, bom dia. Bom dia, bom dia. Vinícius Passos, pessoal. Roberto César, no novo também, né? Bom dia, meu cara. Camille está conosco. Bom dia, Camille. Gabriel Pérez, grande Pérez. Bom, já temos 30 alunos, o pessoal já deve estar entrando. Vamos lá, tem mais alguém aqui. Maria Clara. Isabela, também. Bom dia, Isabela. Maria Clara, que está chegando com a gente também. Bom dia. Pessoal, então, nossa satisfação é estar com vocês novamente. Acabei de sair do segundo ano, agora eu fico com vocês dois horários. Na tarde, nós temos mais um horário hoje, que é uma e meia, tá? Vou explicar para vocês como é que é o cronograma de vocês, rapidamente. Vocês terão duas aulas, duas aulas de biologia, e vocês terão uma aula de química e provavelmente um plantão de química, só que o plantão de química ainda, horário ainda a se confirmar, tá? Eu não sei falar ainda, ele ia passar direitinho. Então, provavelmente, a gente vai ter aí quatro contatos semanais, tá? E outra coisa também interessante que nós vamos ter hoje, nas segundas-feiras, nós vamos ter sempre uma aula de biologia e uma aula de química, tá? Para não ficar muito extenso, uma ou duas aulas do mesmo conteúdo. E a tarde, nós temos uma aula teórica normal, não é plantão materno, é uma e meia aula mesmo, tá? De biologia. A gente dá sequência no início da aula que a gente começa na parte da manhã, e a tarde a gente dá sequência normal. Bom, alguns detalhes, nós vamos voltar ao dia 22? Bom, pelo decreto municipal, está previsto o retorno às aulas no dia 22. Agora, é difícil a gente afirmar alguma coisa, categoricamente, porque o mesmo decreto diz que vai depender também do estado em que estiver a pandemia. Então, vamos aguardar, né? Se hoje fosse dia 22, nós estaríamos voltando hoje de forma presencial. Isso, eu tenho certeza que não vai mudar, etc e tal, tá? E se fosse hoje, nós estaríamos em aula presencial. Agora, fazer previsão não dá, mas até que cheguemos até o dia 22, nós vamos ter oportunidade de trabalhar com vocês aí alguns temas, e foi proposto que, antes do dia 22, a proposição inicial é que começássemos uma espécie de sistema revisional, preparando vocês para o primeiro ano, sem entrar diretamente na apostila do Sasa, por enquanto. Que essa entrada na apostila do Sasa, ela seria, efetivamente, a partir do dia, do dia 22, tá? Antes disso, a gente vai fazer aqui uma preparação, vamos dizer assim, mas isso não quer dizer que não vai ter aula normal, vamos ter aula normal, mas não com a matéria diretamente do Sasa, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, um detalhe legal, um detalhe interessante, a gente vai começar falando com vocês na biologia, e agora vocês vão ter biologia do ensino médio, mas só que a vantagem é que o ano passado nós tivemos oportunidade de trabalhar com vocês, tá? Também, biologia no nono ano, né? Então, é todo dia, o que eu vou dizer, aula 1h30 é todo dia, é toda segunda-feira 1h30, vocês terão aula. Se vocês ainda não receberam, Ana Júlia, se vocês ainda não receberam o horário, vocês vão receber, aí a Beth deve enviar para vocês os respectivos e-mails, tá? Vocês têm uma aula, se não me engano, comigo, e depois eu acho que é português. Vocês têm duas aulas à tarde, primeiro ano, né? Vocês têm duas aulas toda segunda à tarde, não sei se tem depois alguma coisa de redação, vocês dão uma olhadinha no horário, segundo ano tem redação, vocês não sabem direito, tá? Mas tem horário comigo. Hoje, nós, nós vamos ter aqui, tá? se a gente for analisar de uma forma geral, hoje eu tenho 10 aulas, é isso mesmo, eu começo às 7, paro às 5, tá? Três aulas com vocês, três aulas com o segundo e quatro aulas com o terceiro. Esse é meu horário de segundo. Então, vocês têm aula à tarde, agora vocês vão acostumando com esse negócio de aula à tarde aí, depois vocês terão os plantões à tarde também, se não me engano, plantões de vocês geralmente são na quinta, na quinta-feira. Vou só responder a outra professora de vocês aqui, Ana. Ela está perguntando aqui de frentes, que é a outra professora, só que a Ana vai dividir comigo, ela vai dividir comigo a química de vocês, tá? Perguntando as frentes que a gente vai dar. Então, vocês terão biologia comigo e com a Lenise, e terão química comigo e com a professora Ana Lúcia. Na quinta-feira, ela já está aqui, a professora Ana Lúcia não é daqui, é de Varginha, aí toda quinta-feira ela tem aula com vocês. Outra coisa, antes a gente começa essa... Deixa eu falar um detalhe para vocês. Se tiver alguma dúvida, a gente vai ver muitas matérias aqui agora, alguns conceitos básicos, já são conceitos que vocês já conhecem. Aí, se você tiver alguma dúvida, não precisa, igualzinho lá, como nós fazemos lá no nono ano. Precisa esperar o final da aula para perguntar, não. Ao longo da aula, tá? Ao longo da aula, a gente... Você vai perguntando, Zé, explica de novo. Zé, não entendi isso aí. Zé, não deu tempo para eu copiar. Você fique à vontade, tá? Não tem esse negócio, não. Ah, tá, eu não entendi esse ponto de vista, não sei o quê. a gente vai trabalhar com aquele mesmo sistema democrático que nós fazíamos aí no ano de 2020, tá? Tem direito de expor, expressar opiniões, etc, tal, quando precisa, né? A gente não vai ficar pautado apenas num ponto de vista, numa opinião. Agora, quando se trata de conteúdo, a gente vai discutir aqui quais são as visões que nós temos aí dos conteúdos. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a biologia. que até a época que nós tínhamos aqui como material referendado do objetivo, nós não tínhamos a biologia no nono ano, você só tinha física e química, né? Eles vinham comigo física e química no nono ano. Aí, a partir do momento que vocês são a primeira turma do SAS, aí vocês já receberam no nono ano material de biologia. Então, vocês tiveram já no ano passado biologia. Antes disso, no oitavo, sétimo e sexto, vocês tinham já ciências também, que era uma mistura de estudo, né? E agora, com a biologia, tá? A biologia no primeiro, vai ficar muito mais fácil de você entender a biologia do primeiro em função do referencial teórico que nós vimos no ano passado. Então, para começar numa situação bem simples, para a gente ver o que é biologia, o que serve biologia, por que essa ciência hoje é tão importante, e muitas vezes quando nós pegamos hoje as áreas que nós estudamos, áreas de exatas, áreas de biológicas ou áreas de humanas, você começa a estabelecer aí a importância em áreas de cada uma dessas matérias que estão faladas nos últimos dias. E por falar em biologia, nós temos aí as áreas da saúde, que basicamente ela tem a sua fundamentação, tá? Biológica. Nas áreas de saúde, deixa eu colocar mais no meio da tela aqui, nas áreas de saúde, você tem alguns detalhes que nos despertam atenção. Nós estamos diante de uma mega pandemia global, da COVID, e você viu ao longo do ano a discussão em torno da COVID, as 224 mil vidas perdidas até então, o impacto negativo em todos os cenários, não só sanitário, mas também o cenário econômico que essa pandemia ela tem desenvolvido ao longo do mundo, mas você viu algo interessante, a busca incessante para uma imunização, pela vacina, e essa vacina saiu, né? E, só que uma outra etapa, ainda que o mundo tenha começado, ou boa parte do mundo tenha começado a vacinação, agora você tem um problema, é a logística de distribuição de vacina para o mundo todo, para a produção e distribuição de vacinas para o mundo em todo. Então, a questão não é só ter a vacina, os Estados Unidos têm vacina de sobra, por exemplo, a Europa está com muita vacina, só que, qual que é o problema, Zé? O problema é que a logística de distribuição é complicada, por exemplo, você pega hoje nos Estados Unidos, a logística de distribuição vacinal nos Estados Unidos hoje estão em inverno, então não é fácil, muito gelo, então eles esperavam vacinar 20 milhões de pessoas até o final de dezembro, acabou janeiro, vacinaram, acho que pouco mais de 7 milhões, entende a logística? É uma situação complicada, a Europa agora já aplicou as doses que tinha, praticamente, e alguns países já estão faltando vacinas, então é complicado, não é fácil você lidar com isso, então durante esse ano de 2021 nós vamos ter toda aí uma estrutura, uma coisa é você projetar a imunização, outra coisa é você conseguir efetivamente realizar essa imunização, então são assuntos do cotidiano em que pese e trate aí a nossa querida biologia, o estudo da vida, tá? Então você tem várias pautas hoje, a gente vai ver sobre aquecimento global, então várias coisas hoje simultaneamente, tá? Pautadas em função da biologia, ou seja, a ciência que estuda a vida de uma forma geral, tá? Os mecanismos vitais, como surgiu a vida, tá? O que é uma célula? O que é um agrupamento de células? O que é um tecido, tá? O que é um agrupamento de células? Ah, então eu formo um órgão, eu formo um sistema, tá? Sistema digestório, sistema nervoso, etc e tal. Então a biologia, além de esmiuçar a vida e estudar as diferentes etapas propositivas da vida, você vai ter uma condição muito maior de você estudar, por exemplo, como surgiu a vida. Até o ano passado nós tivemos a oportunidade de estabelecer um pouco essa discussão, como veio a vida. Com relação a esse material que eu vou passar pra vocês aqui, que eu vou projetar pra vocês, aí você fala assim, esse material, isso aqui não é apostilo, tá? Não é apostilo do Sars. É o material preparatório que antecede o dia 22, onde a gente vai iniciar efetivamente a apostilo. Então aí você tem algumas possibilidades. Zé, eu posso copiar? Eu quero fazer o caderno, por exemplo. Bonitinho, eu quero copiar tudo no caderno, etc e tal. Pode copiar se quiser, sem problema. Zé, você vai passar esse material pra gente aos termos das aulas? Vou colocar aí no grupo de vocês. Aí Zé, o que você sugere? Eu sugiro que, pra ficar bonitinho, melhor, em vez de guardar documento em PDF, depois você acaba aqui, o Word, você acaba aqui misturando muita coisa e você não sabe onde você colocou. Então, eu acho assim, coloque esses documentos, imprima esses documentos, vai colocando no fichário do seu caderno, se você comprar caderno de fichário, coloque no fichário aí, na frente, a biologia do Zé, etc e tal. Nós vamos trabalhar com a biologia 2, que eu vou colocar aqui pra vocês, a gente vai trabalhar com a biologia 2, a Lenise vai trabalhar com a biologia 1, tá? E aqui, pra vocês que estão entrando, agora, vou colocar aqui, professor José Henrique, tá? Acho que aqui não tá aparecendo meu nome também, mas, pra ficar bem pleonástico. Então, tá aí. Então, primeiro, a gente vai, ah, Zé, então eu acho melhor deixar pra imprimir depois, ou vou copiar junto, você falando. É interessante, mas, muita coisa que eu vou falar pra vocês aqui, vai ser alguns dados interessantes que você tem que anotar, de qualquer forma. Então, o que eu sugiro? Anote algumas coisas que vocês acharem interessantes, que eventualmente vocês não estão vendo aqui, tá? E anote no cantinho aí, depois você passa pro material impresso, tá? Não tem necessidade de copiar todo o referencial que eu passo pra vocês posteriormente, acho que aí é bobeiro, tá ok? Então, olha só, biologia e ciência da vida, tá? Então, quando a gente pega a biologia, você vai ver aí, ah, Zé, tá falando do aquecimento global, tá falando em queimadas no Amazonas, tá falando em corte de árvore, desmatamento no Amazonas, tudo isso envolve biologia, só que a biologia é uma ciência muito vasta, ela tem várias subdivisões, o ano passado, assim como nós fizemos com a química, com a física, nós colocamos também pra vocês algumas proposições com relação à biologia, tá? Então, como é que funciona essa ciência? Quais são os aspectos dessa ciência? Tá? Como é que nós enxergamos essa ciência como um todo? Tá? O que que são seres vivos? Por que que os vírus, tá pegando aí a COVID, por exemplo, tá? O coronavírus, pegando essa doença COVID, o vírus SARS-CoV-2, tá? Por que que esse vírus, SARS-CoV-2, que é um vírus corona, por que que ele, pra muitos, ele é considerado um ser vivo e pra biologia clássica, ele é considerado, ele não é considerado um ser vivo, tá? Tem relação à questão celular, que vírus são acelulares e os seres vivos tem que ter pelo menos uma célula? Nós vamos ver essa questão aí. Então, a gente vai resgatar muito aquilo que nós aprendemos já, tá? No ano passado. Então, quais são as principais divisões atuais da biologia que nós temos hoje? Vamos dar uma olhadinha aqui? Ó, nós temos essas divisões aí. A gente vai ter oportunidade, ao longo do ensino médio, nós vamos ter a oportunidade de estudar, tá? Essas divisões. Quais são elas, Zé? Nós vamos ter a citologia, nós vamos ter a biologia vegetal, nós vamos ter a zoologia, a genética e a ecologia. Aí, Zé, se eu pegar a citologia, você tá falando citos, células, né? Logos, estudo. Se eu pegar a citologia, Zé, na verdade, eu não vou estudar só as células. Entende? Então, quando você pega os níveis de organização da biologia, você estuda o agrupamento de células, que eu falei no início da aula pra vocês. E esse agrupamento de células, nós chamamos do quê? De tecido. Ah, então, Zé, olha só como é que é legal. A citologia, ela descortina, ela abre porta pra você estudar os tecidos também. Aí são quem? A isto, estolom do grego, a gente escreve com H, tá? Então, aqui você vai ter também a histologia. Então, partindo aqui, ó, você pode ter aqui também, ó, por exemplo, a histologia, tá? A histologia destina-se ao estudo dos tecidos. Ah, então, Zé, você vai ter aí alguns tipos de tecidos que nós vamos aprender ao longo do ano, né? Isso, você vai ter alguns tipos de tecido. Você vai ter tecido de revestimento, tá? Que é o tecido que nós chamamos de tecido epitelial, tá? Você vai ter o tecido conjuntivo, que é o tecido responsável por armazenar elementos nutritivos pros demais tecidos, que é um tecido então nutricional, então presta atenção. Primeiro tecido, tecido de revestimento, epitelial. Segundo tecido, tecido nutricional, que é o tecido conjuntivo, que vai acumular reservas nutritivas pra fornecer aos demais tecidos. Tecido conjuntivo. Daí, uma das modalidades do tecido conjuntivo, você tem o tecido conjuntivo, por exemplo, adiposo, que é a gordura, tá? Aí você vai ter um outro tecido que está relacionado diretamente com a capacidade de movimento que você apresenta. Aí você tem o tecido que nós chamamos tecido presente nos nossos músculos, que é o tecido que nós chamamos de tecido musculer, tá? E um quarto tecido está relacionado à sua capacidade de aprendizagem, à sua capacidade cognitiva. qual é essa capacidade de aprendizagem, essa capacidade cognitiva que eu tenho? São os neurônios. Aí nós vamos ter então outro tecido que é o tecido que nós chamamos de tecido nervoso. Tá vendo? Então, Zé, quando eu estou estudando citologia, eu não vou estudar só células, né, Zé? Não. Também vou estudar células. Ah, eu vou estudar uma célula procariótica, aquela que ainda não tem o núcleo definido, e vou estudar também uma célula eucariótica, aquela que já tem o núcleo definido, tem uma membranazinha, conhecida como carioteca, tá? Mas eu não vou estudar só uma célula procariótica e não vou estudar só uma célula eucariótica. Eu vou estudar também os mecanismos metabólicos que colocam a funcionar essa célula. Então, assim, é uma matéria muito abrangente. Ah, então, Zé, dentro de uma célula eucariótica, eu tenho um local onde eu vou ter, então, a fabricação de proteínas? Tenho. Tá? Ah, eu tenho um local onde eu tenho a fabricação de carboidratos? Tenho. Eu tenho um local especificamente destinado à respiração? Tenho. Para células clorofiladas, tá? Ou seja, células de vegetais, células de algas, eu tenho um local para a realização da fotossíntese? Também tem. E assim por diante. Então, nós vamos ver como é que funciona o metabolismo das células no ano passado. Nós tivemos a oportunidade de estudar todo aquele processo, lembra lá? Eles morreram com aquilo, respiração celular. Nós tivemos a oportunidade e além de estudar a respiração celular, nós tivemos a oportunidade de estudar também fotossíntese, tá? São matérias pesadas que a gente vai ver mais em detalhes ao longo do ensino médio. Então, a citologia é a parte que abre o leque para outros estudos. Então, ela estuda a célula? Estuda. Estuda a histologia? Estuda os tecidos? Estuda. Zé, já guardei, ó. Quatro tecidos. Já anotei aqui no cantinho. Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Já guardei. Então, a histologia estuda isso? Estuda. E aqui ainda, ó, dentro da histologia, se eu ampliar a histologia, eu tenho aquilo que nós chamamos aqui, ó, de fisioanatomia. anatomia, tá? Então, aqui ainda, ó, a gente tem a fisioanatomia. Peraí, Zé. O que que seria essa fisioanatomia? Bom, então, quando você tem vários tecidos trabalhando em conjunto, o que que vai acontecer, Zé? Bom, eu vou ter a formação de um órgão. Ah, então, presta atenção. Aí, a partir do momento que eu tenho a formação de um órgão, tem aqui o fígado, Zé. Tem aqui o pâncreas. Tem aqui os rins. Tem aqui o coração. A partir do momento que eu tenho um órgão, como é que funciona esse órgão? Ah, então, eu tenho que saber como é que ele funciona. Então, eu tenho que saber como é que é a fisiologia dele. Como é que é o funcionamento dele. Como é que esse órgão é? Qual que é a forma dele? Qual que é a estrutura dele? Coração, por exemplo. Ele é preenchido? Ele é oco? Ele tem quatro cavidades? Ele tem artérias saindo e veias chegando? Então, eu tenho que estudar a anatomia dele. Então, isso tudo é uma subdivisão da própria citologia. Começamos na célula, chegamos no tecido, chegamos na parte do funcionamento dos órgãos. Ah, Zé, então você tem a fisionatomia. Sim. E a partir da fisionatomia, você começa a ter, então, vários órgãos trabalhando em conjunto. Nossa, Zé, que legal. Se eu tenho vários órgãos trabalhando em conjunto, como é que vai funcionar? Eu tenho aquilo que nós chamamos de sistemas. Ah, Zé, peraí. Deixa eu olhar aqui. Para eu fazer xixi, eu tenho que estar funcionando os meus rins, filtrando o sangue. Aí eu tenho que estar funcionando aqui os meus ureteres para que cheguem até a bexiga, a minha urina. Então, a bexiga armazena a urina e através de um canalzinho da uretra, você vai ter a micção que é o ato de urinar. Mas veja, eu tenho trabalhando em conjunto, eu tenho os rins, eu tenho em conjunto trabalhando ureter, eu tenho em conjunto trabalhando bexiga e uretra. Então, esses quatro elementos trabalhando, essas quatro estruturas, sejam elas histológicas ou sejam elas órgãos, essas quatro estruturas trabalhando em conjunto, elas compreendem o que, Zé? Bom, compreende o sistema excretor, que nós chamamos ou sistema urinário. Vocês vão ter oportunidade de estudar também ao longo desse ano. Então, você vai estudar como é que funciona o sistema excretor. Ah, Zé, tem aqui o sistema digestório, mas o sistema digestório eu tenho estômago, eu tenho intestino, eu tenho pâncreas, eu tenho fígado, eu tenho a vesícula biliar, todas aí trabalhando, tá? Num sistema para a digestão daquilo que você come. Então, quando você tem um agrupamento de órgãos trabalhando com esse objetivo, você tem um sistema. Então, vocês terão oportunidade de aprender como é que funciona esse sistema. Então, só aqui dentro da citologia, tá vendo como é ampla a biologia? Ah, Zé, eu gostaria de fazer a área de saúde, sei lá, futuramente, eu penso, ainda tá muito cedo para você definir essa questão, mas vamos supor que você pense em fazer área de saúde. Então, essa parte você vai estudar demais na área de saúde. Para você conseguir tratar pessoas com problemas em determinados órgãos, ou em determinados tecidos, ou em determinadas células, você precisa aprofundar muito na biologia. E muito nessa área que envolve a citologia, histologia e a fisiopatologia, ou a fisionatomia, tá? Mas, biologia, ela não está circunscrita só às células, só aos tecidos, né? E somente aos órgãos. A biologia também, ela está circunscrita, tá? Aos vegetais. Ah, então a gente vai ter oportunidade de trabalhar, estudar as plantas. Vamos sim. E vamos estudar bastante as plantas. estudar os círculos reprodutores. Mas a gente vai estudar muito mais as plantas ainda no segundo ano. Aí você vai entender algumas nomenclaturas que você aprendeu atrás no ensino fundamental, onde falava assim, vegetais inferiores, quem são as briófitas, quem são as peridófitas. Briófitas são os músicos. Peridófitas são as samambaias, tá? Giminospernas são os pinheiros. os vegetais superiores agora, giminospermas e angiospermas que são os vegetais com flores verdadeiras, tá? Feijão, você tem milho, aí você já tem uma angiosperma. Então você tem quatro grupos vegetais, tá? Briófitas, teridófitas, gímino e angiospermas. Além de estudar esses quatro grupos vegetais na botânica, nós vamos ter a capacidade também de estudar como é que é o funcionamento de cada vegetal interno. Ah, então a gente vai estudar a fisionatomia vegetal? Vamos estudar também. Tá? Essa matéria nós vamos ver com bastante profundidade no segundo ano, quando a gente estuda bastante essa parte, como é que os vegetais, eles funcionam, como é que são os mecanismos, tá? Para o funcionamento vegetal. ainda que esse ano vocês tenham novamente aquelas aulas de respiração celular, fotossíntese, etc, tal, mais à frente, tá? Usei a zoologia. Zoologia nós vamos estudar muito esse ano. Matéria bastante legal, né? É bastante legal. Porque aqui a gente coloca zoologia, nós vamos estudar todos os animais? Vamos. Nós vamos estudar todos os animais? Vamos pegar todos os animais? Nós temos os esponjiários, nós temos os quimidários, água-viva, por exemplo, nós temos os plateumitos, os vermes chatos, tênia, por exemplo, solitária, nós temos os nemateumitos, a lombriga, por exemplo, por enquanto você não precisa guardar isso, não, tá? A lombriga, que são os vermes cilíndricos. Nós vamos ter aqui os moluscos, caracolzinho, lesmas, a gente vai estudar, vamos estudar. Nós temos os anelídeos, que são vermes de corpo segmentado, por exemplo, a minhoca, nós vamos estudar. Nós temos os artrópodes, a gente vai estudar os artrópodes? Vamos. Vamos estudar os crustáceos, vamos estudar os aracnídeos, os insetos, vamos estudar o piolho de cobra, né, que nós chamamos lá de diplópodes, e nós vamos estudar também a centopeia, que nós chamamos de quilópodes. Mas além dos artrópodes, a gente vai estudar mais alguma coisa? Vamos, tem os equinodermas. Então, olha, de espulgiados até equinodermas, nós temos aí na nomenclatura convencional os invertebrados, tá? Nós vamos estudar todos eles. e depois nós vamos estudar os vertebrados também, os protocordados e os cordados. Aí a gente vai estudar os ciclostomados, a feiticeira, os peixes, os anfíbios, os réteis, as aves e os mamíferos. Vamos, tudo esse ano, tá? A gente vai ver tudo isso, a última aula nossa desse ano vai ser sobre mamíferos, tá? Você vai ver que é um estudo bastante legal. Só que quando a gente fala de zoologia, aqui, embora a zoologia é o estudo do zoo, estudo zoológico, dos animais, aqui não trata apenas de animais. Nós vamos tratar também indivíduos que antecedem os animais. Nós vamos estudar, por exemplo, no caderno do SAS, nesse primeiro caderno que vocês já receberam, nós vamos estudar os vírus, tá? Que são indivíduos altamente patogênicos, né? Que provocam muitas vezes doenças e tendo em vista aí o SARS-CoV-2, né? O COVID, a doença, e o SARS-CoV-2, o vírus. Nós vamos estudar as bactérias e as principais doenças desencadeadas por fatores bacterianos. Nós vamos estudar também os fungos e as principais doenças fúngicas, tá? Então, dentro dessa classificação da biologia, nós vamos estudar esses seres mais primitivos que os animais e as doenças por eles desencadeados. Zé, e a genética, hein? Genética é a hereditariedade, né, meu cara? Essa matéria nós veremos mais no segundo ano, assim como acontece com a botânica, tá? Então, você vai ter aqui o estudo do Gênesis. Então, aqui são aqueles pedacinhos, né, que você vai ter ali no seu material genético que vai estabelecer todas as suas características. Que legal, Zé. Então, eu vou ter as características em função do Gênesis. Então, quando a gente estuda o Genoma, a gente tá vendo, então, as características herdadas benéficas ou maléficas, né? Características boas ou ruins herdadas ao longo da sua vida aí pelos seus progenitores. E a genética, também vai... Nós vimos algumas coisas genéticas no ano passado bem por cima, bem simples, hein? Dá pra saber, né? Através de cruzamentos, dá pra você descobrir muitas vezes se você... a paternidade de determinados indivíduos, tá? Dá pra você fazer uma série de descobertas aí em função da genética de populações, em função também dos animais de uma forma geral. quando eu cruzo determinados tipos de animais, quais são os tipos de variantes genéticos que eu tenho, tá? Mutação gênica, como é que isso tá relacionado à genética, à epigenética, como é que ela tá relacionada à evolução dos seres vivos. Então, tem muita coisa pra gente ver. E nós vamos ter aqui também, ó, ecologia. Hum... Ecologia é uma matéria que a gente vai estudar bastante no segundo ano, tá? Então, olha, pessoal, ecologia é o estudo da casa, onde o indivíduo tá, mora, vai estudar, então, os ecossistemas. A casa dele, a interação entre os seres vivos e os fatores ambientais indispensáveis pra vida. Zé, cita alguns fatores ambientais indispensáveis pra vida. Água, luz, sal, tá? Oxigênio. Então, são fatores, por exemplo, pra citar alguns, propício A2, que a planta absorve pra realização do processo fotossintético, são fatores imprescindíveis pra manutenção da vida. Nossa, que legal, Zé. Então, esses são fatores imprescindíveis pra manutenção da vida. São fatores imprescindíveis. Beleza? Ah, então, é facinho. A gente vai aprender isso com muita facilidade, né, Zé? Vai. Então, biologia, Zé, é uma matéria medíocre? É. Assim como física é medíocre, assim como matemática é medíocre, assim como química é medíocre. Matérias fáceis, tá? Vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Tranquilo. Desde que vocês encarem com responsabilidade, beleza? Encarando com responsabilidade não vai ter nenhum problema. Zé, e no terceiro ano, o que a gente vê? Tudo isso e mais um pouco. Tá? Terceiro ano é mais emocionante, né? A gente chama de pré-universitário. Então, no terceiro ano, você vê a matéria do primeiro e do segundo e algumas matérias inéditas que vocês não viram nem no primeiro nem no segundo. Por isso que, por exemplo, hoje eu termino a última aula deles às cinco horas da tarde. Eles têm aula hoje das sete às cinco. Assim como eu tenho aula também das sete às cinco, eles têm aula o dia todo do terceiro ano. Então, não é fácil porque é muito conteúdo. É como se você pegasse todo o conteúdo do primeiro e do segundo e acrescentasse ainda o conteúdo do terceiro ano. Nós vimos aqui um conteúdo integrado. Ok? Então, só para você ter o primeiro contato aí, não é? Então, vamos falar um pouquinho aqui, quais são as características essenciais dos seres vivos? Como é que eu vou caracterizar os seres vivos aqui, Zé? Como é que os seres vivos são caracterizados? Vou só arrumar aqui que ficou fora. Como é que esses seres vivos aqui, eles são caracterizados? Primeiro, a gente vai ver aqui algo que a gente falou para vocês no ano passado e a gente vai recordar. Olha só, como é que a estrutura celular é uma célula mais simples, procariótica, ou é uma célula mais complexa, eucariótica? Ou seja, em outras palavras, procariótica, não tem núcleo definido e só tem ribossomo, não tem outro componente citoplasmático. E quando nós pegamos aqui, a célula eucariótica, nós já temos todos os componentes citoplasmáticos, aquelas fabricazinhas que nós temos lá, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, granular, o retículo endoplasmático é granular, lisossoma, nós estudamos um pouquinho disso, né? Pode ter cloroplasto ou não, mitocôndria, então você tem uma série de fabriquinhas trabalhando ali em conjunto dentro da sua célula, tá? Então essa é uma célula que tem um núcleo definido, uma célula eucarionte, a gente vai ter oportunidade de estudar seres eucariontes e seres procarionte, tá? E nós vamos ver também como é que é a reprodução, Zé, dos seres vivos? Sim, nós vamos estudar um pouquinho sobre reprodução. Nós vamos ver aquelas, nós falamos para vocês no ano passado também, aquelas reproduções que garantem variabilidade genética, e nesse caso, o nome que nós damos para essa reprodução reprodução é reprodução gâmica, tá? Vocês já vão guardando o nomezinho aí, gâmica ou sexuada, né? Aí você tem, então, a troca de material genético, e nós vamos ter também a reprodução agâmica ou assexuada. É aquela que você já não tem quase nada de material genético, porque o indivíduo, ele cresce por regeneração, muitas vezes, ou por repartição, por divisão mitótica, tá? Então, ele fabrica um outro indivíduo, ele produz um outro indivíduo por mitose, sendo esse portador do mesmo material genético. Então, você tem reprodução com gametas, que é gâmica, ou reprodução sexuada, e você tem a reprodução sem gametas, que é a reprodução agâmica, que é a reprodução assexuada, tá? Os dois tipos. Ah, nós vamos ter, então, também a questão da organização, da complexidade, vamos ter, em função de cada indivíduo. Então, nós vamos pegar aí toda a organização estabelecida pelos indivíduos que nós falamos, célula, tecido, órgão, sistema, aí você tem um indivíduo, tá? Aí, quando você tem vários indivíduos da mesma espécie, você tem uma população, quando você tem a interação entre várias populações, você tem uma comunidade, tá? Aí, quando você tem a ação da comunidade com o ambiente físico, você tem um ecossistema, e quando você engloba a parte do planeta habitada por todos os seres vivos, você passa a ter a biosfera. A gente vai ter essa capacidade de fazer essa distinção. Zé. Oi, pode falar. Uma aluna nova, a Duda, ela perguntou, a reprodução das planárias são assim, não são? São, exatamente. Pessoal, só pedir para vocês, vocês sempre me ajudem aí, porque, nesse sistema aqui do Google, tá? Do Google Meet, você sabe, quando eu estou projetando para vocês, eu não estou com a imagem aqui, às vezes a pessoa faz alguma pergunta aí no chat, que a minha Duda fez agora, e eu não vejo, tá? Porque aqui aparece para mim só aquilo que eu estou projetando para vocês. Aí, se tiver perguntas, faça igual vocês fizeram agora aí, ó. Me avise, porque eu não estou vendo agora o chat de vocês, eu não consigo visualizar. No Zoom, a gente conseguia visualizar a projeção e conseguia visualizar o chat, tá? Agora aqui, não dá para visualizar, tá ok? Então, olha só, ô Duda, deixa eu te falar, exatamente isso, no caso da planária, a planária, ela tem dois tipos de reprodução. Lembrando que a planária, ela é um plateuminto, de vida livre, ao contrário da tênia, a tênia, ela provoca, não é solitária, provoca uma parasitose intestinal, a planária não. A planária, ela vive debaixo de gravetos, etc., tá? Em solo úmido. E a planária, ela tem uma característica interessante, né? Ela apresenta aqueles olhosinhos dela, que são olhos estrábicos, né? Que é bastante legal, embora não tenha capacidade de enxergar ainda, mas ela consegue detectar a presença de luz. É um dos animais na natureza que apresenta maior capacidade de reprodução assexuada ou a capacidade de repartição, tá? Então, ó, se você cortar a planária em três partes diferentes, cada parte dessa, ela é capaz de regenerar um novo animal. Um detalhe interessante, a regeneração é um tipo de reprodução assexuada, que é a reprodução que nós chamamos de reprodução agâmica, tá? Então, nessa reprodução agâmica, você tem essa capacidade de regeneração. É um tipo de reprodução assexuada, que você não tem variabilidade genética. Já a mesma planária, a planária é um animal que a gente chama de hermafrodita, ela tem os dois sexos no mesmo corpo, tá? É um animal interessante que ela consegue também trocar material genético quando elas realizam um processo conhecido como conjugação. Então, a conjugação entre planárias, ela consegue trocar material de uma com a outra, então, material de planárias diferente, e isso é muito parecido com a reprodução sexuada, tá? É como se elas estivessem ali trocando mesmo gametas. Então, quando elas trocam esse material, aí você tem outro tipo de reprodução na mesma planária, tá? Que é a reprodução sexuada pela troca de material, aí tem sim variabilidade genética. Então, a mesma planária, você pode ter reprodução assexuada como você pode ter reprodução sexuada, tá? Obrigado pela participação. E um detalhe, então, pessoal, quando vocês quiserem participar, se você falar no microfone, fica mais fácil, aí eu já ouço direto, que o microfone tá ligado constantemente. Se for falar, às vezes a pessoa tá acompanhando pelo computador, às vezes o computador não tem microfone, vai ter que usar o chat, muitas vezes, alguém, por favor, que tá com o microfone aberto, faça igual foi feito agora, me informe. Valeu? Se tem outra pergunta aí no chat, aí pode perguntar também. Pode falar, 9h30 o intervalo agora? Aí vai ter a próxima. É, se tem o primeiro intervalo de 20 minutos, a gente volta com a aula de química. Fechou. Certinho? Perfeito. Então, ó, material genético, tranquilo, a gente vai estudar todo esse material genético, a gente vai estudar o que é o DNA, tá? O que é o RNA, vamos ver tudo bonitinho. À tarde, a gente vai continuar essa aula. A gente vai ver algo sobre o metabolismo celular, quando a gente fala de anabolismo e catabolismo. Zé, construtivo e metabolismo destrutivo. A gente vai ver isso também, tá? as adaptações dos seres vivos em função do ambiente onde eles estão, isso relacionado ao isolamento geográfico muitas vezes, e até mesmo a evolução, que é outro tópico aqui, como é que os indivíduos evoluíram de seres extremamente simples para seres extremamente complexos, tá? Vai abordar um pouquinho disso à tarde também. E as reações em função do ambiente onde eles estão presentes. então nós vamos ter aqui a reatividade. Ah, existem reações? Existem. A gente vai ver por que que o girassol ele gira ao longo do dia em função do posicionamento do sol. Hum, que legal. Então a gente vai ter tudo isso. Vamos ver tudo isso. É bastante legal. Agora aqui eu vou sair dessa tela aí que tá aparecendo pra vocês. Aí eu consigo enxergar vocês normalmente. Aí, agora sim. Agora consigo enxergar. nós temos uma sala até que uma sala boa, hein? 40 e 42 alunos. Tem até mais pelo que a Beth passou. Deve ter alguns alunos que não estão presentes hoje, tá? Mas vamos aproveitar esses quatro minutinhos finais aí pra o intervalo de vocês pra gente retornar daqui a 20 minutos. Vamos aproveitar aqui e dar uma olhadinha aqui na chamada de vocês. Vamos lá, pessoal. Alana Amanda Presente Ana Júlia Presente Ana Laura Ana Laura Bueno Presente Camille A Duda Ok Duda tá aí isso aí Eduardo tá aí também acabou de responder, né? A Stephanie Presente Ok Gabi Gabi também aluna nova essa Gabi ou é que não tá com coisa beleza Ok, Gabi seja bem-vinda O Gabriel Pérez Grande Pérez Opa Presente sempre Meu caro amigo Pérez O Risse Aí Risse Tá dormindo ainda, velho É o Risse Giovana Batista Presente Ok Gisele Gisele Beleza O Guilherme Guilherme Braga França Esse é aluno novo também, né? Guilherme seja bem-vindo Seja bem-vindo meu cara Gustavo Aí também Gama Igor Grande Igor Leite Igor Leite Isabela Bonioli Seja bem-vinda minha cara Obrigada Isadora Isadora Inserte Ok, Isadora João Pedro O Danzinger João Pedro Tá aí? Beleza O João Pedro Pereira A Júlia Presente Beleza, Júlia O Leonardo Leonardo Beleza A Lívia Presente, Zé Ok, Lívia Lucas Lucas Silveira Ok A Luma Ok, Luma Excelentíssima Marcela Tá dormindo, Marcela? Tá acordada, né, Marcela? A nossa aluna nova agora Maria Clara Seja bem-vinda Maria Clara Maria Clara Tem duas Maria Claras, né? Uma Oliveira Tá certo E a Maria Clara Cagliari também Tá aí, Maria Clara? Tá, né? Maria Clara Cagliari Beleza Ok É A Mariana Abreu Beleza, Mariana Nicolas Grande Nicolas Beleza A Paula Ok Paula Rafaela Mariose Presente Ok O Renato Ok Uno novo também Roberto César Bem-vindo, meu caro Ok Sara Ok Tainá Presente Beleza Tiago Beleza Victor Presente Vinícius Ok Victor Vinícius Presente Beleza Iris Ok E o Jaciel Júnior Opa Esse cara é fera Jessiel E Yuri Lopes Beleza Pessoal Então Duda E os demais Todos aí Roberto Etc Tal Maria Clara Todos os Novatos Sejam bem-vindos Daqui a pouco a gente volta Então pessoal Eu volto com vocês Em 20 minutos Vocês têm agora O intervalinho de vocês Até daqui a pouco Até mais Falou Falou Zé Falou Zé Tchau 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 Tchau